Em Serra dos Aimorés, um homicídio foi registrado, né? Um homem foi assassinado. Isso foi no fim de semana também, né, Fantoni? Exatamente, Nicomédi. E com a particularidade que esse crime na cidade de Serra dos Aimorés, também por disparo de arma de fogo, ele aconteceu meia hora antes do crime de Carlos Chagas, lá na comunidade de Mairinque. Olha o detalhe. Aí a polícia vai cruzar as informações. Então, na cidade de Serra dos Aimorés, no bairro Santa Mônica, especificamente na rua Elão da Rocha, o Samuel Gabriel Faustino, de 25 anos, ele foi encontrado pela polícia, ferido. Há informação de que ele teria sido baleado. A polícia, quando chegou ao local, ainda encontrou ele com vida. Acionaram a ambulância, tentaram pedir o socorro, a ambulância não estava disponível. Então, os próprios policiais se incumbiram de socorrer a vítima até o hospital de pronto-socorro na cidade de Nanuco. Mas, infelizmente, Nicomédi não houve tempo de salvar a vida dele. O detalhe é que a polícia, como começou a fazer os levantamentos, mas espera aí, O Samuel, como é que foi que é essa situação? Há momentos antes do crime, o Samuel teve um desentendimento com uma pessoa em um bar. E essa pessoa, naquela confusão, conversa aqui, um atrito verbal, o Samuel saiu do bar. E logo em seguida, na mesma direção do Samuel, veio o suspeito, uma mulher, que estava com ele, e, Nicomédi, eu tive que ler esse boletim de ocorrência várias vezes para entender. Porque, segundo o relatório da polícia, a mulher, ao tirar a arma de fogo para entregar para o suspeito para que tirasse a vida de Samuel, ela acabou se ferindo com um disparo acidental. E, ainda assim, segundo o que consta no relatório, o cidadão, o suspeito, ainda pegou a arma, atirou na vítima e aí os dois fugiram. A mulher foi levada para o hospital, deu entrada, não corre risco de morrer, ela está sob escolta da polícia penal, ela não pôde prestar depoimento em função da condição dela. O suspeito de ter efetuado os disparos contra o Samuel, que produziram a morte dele, ainda não foi encontrado. A polícia está também à procura dele. E, então, esse é o desfecho desse homicídio de Nicoméde.